No segundo primeiro ano, vamos para a nossa vigésima aula de matemática, o assunto da aula de hoje, exercício de função quadrática parte 2. Exercício de função quadrática parte 2. Exercício 1. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica mordenista de Oscar Nemaia, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas e hipotésias para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metros indicada na figura 2? Letra A, 16 sobre 3, letra B, 31 sobre 5, letra C, 25 sobre 4, letra D, 25 sobre 3 e letra E, 75 sobre 2. Resolução. Nesta questão, precisamos calcular o valor da altura. Para isso, vamos representar a parábola no eixo cartesiano, conforme a figura abaixo. Então, está a figura abaixo. Está indicando o vértice, o ponto que pertence à parábola, as raízes da equação. Escolhemos o eixo de simetria da parábola, coincidindo com o eixo Y do plano cartesiano. Assim, notamos que a altura representada, o ponto de coordenada 0 e a YH. Observando o gráfico da parábola, percebemos ainda que o 5 e o menos 5 são as raízes da função e que o ponto 4 e 3 pertence à parábola. Com base em todas essas informações, vamos utilizar a forma fatorada da equação do segundo grau, ou seja, Y é igual a A, que multiplica A do parênteses X menos X1, fecha parênteses, vezes A do parênteses X menos X2, fecha parênteses, onde o A é o coeficiente X1 e X2, as raízes da equação. Para o ponto X é igual a 4 e Y é igual a 3, temos 3 é igual a A, que multiplica A do parênteses 4 menos 5, fecha parênteses, vezes A do parênteses 4 mais 5, fecha parênteses. A é igual a 3, que multiplica A do parênteses menos 1, fecha parênteses, vezes 9. A é igual a menos 3 sobre 9, A é igual a menos 1 terço. Conhecendo o valor de A, podemos calcular A, usando novamente a forma fatorada da equação do segundo grau. Para isso, consideramos X igual a 0, conforme indicado no gráfico acima. YH é igual a menos 1 terço, que multiplica A do parênteses 0 menos 5, fecha parênteses, vezes A do parênteses 0 mais 5, fecha parênteses. YH é igual a 25 sobre 3, alternativa correta, letra D. Exercício 2. Encontre o valor de f de X igual a X ao quadrado mais 3X menos 10, para que f de X igual a 0. Os coeficientes dessa função são A igual a 1, B igual a 3 e C igual a menos 10. Para resolver essa equação, vamos utilizar a forma de básica. Δ é igual a B ao quadrado menos 4AC. Δ é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 1, abo parênteses, menos 10, fecha parênteses. Δ é igual a 9 mais 40, Δ é igual a 49. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de Δ sobre 2A. X é igual a menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 49, sobre 2 vezes 1. X é igual a menos 3, mais ou menos 7, sobre 2. X1 é igual a menos 3, mais 7, sobre 2. X1 é igual a 4, sobre 2. X1 é igual a 2. x2 é igual a menos 3, menos 7 sobre 2, x2 é igual a menos 10 sobre 2, x2 é igual a menos 5. Os valores de x para que fx é igual a 0 são x1 igual a 2 e x2 igual a menos 5. Exercício 3. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, t maior ou igual a 0, onde t é o tempo medido em segundo e h de t é a altura imensa da bola no instante t. Determine após o chute, letra A, o instante em que a bola retornará ao solo, letra B, a altura atingida pela bola. Resolução. Houve dois momentos em que a bola tocou o chão. O primeiro foi antes de ela ser chutada e o segundo foi quando ela terminou sua trajetória e retornou para o chão. Em ambos os momentos, a altura h era igual a 0, sendo assim, h de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, 0 é igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, 2t ao quadrado menos 8t é igual a 0. 2t abre o parênteses, t menos 4, faz parênteses igual a 0, t linha é igual a 0, t duas linhas menos 4 é igual a 0, t duas linhas igual a 4. Portanto, o segundo tempo em que a bola tocou no chão foi no instante de 4 segundos. Letra B, a altura máxima atingida pela bola é dada pelo vértice da parábola. As coordenadas do seu vértice podem ser encontradas através de x do vértice é igual a menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. No caso apresentado, é interessante encontrar apenas o y do vértice. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, y do vértice é igual a menos a parênteses, b ao quadrado menos 4ac, fecha parênteses, sobre 4a. Y do vértice é igual a menos a parênteses, 8 ao quadrado menos 4, vezes a parênteses, menos 2, fecha parênteses, vezes 0, fecha parênteses, sobre 4 vezes a parênteses, menos 2, fecha parênteses. Y do vértice é igual a menos a parênteses, 64 menos 0, fecha parênteses, sobre menos 8. Y do verso é igual a 8. Portanto, a altura máxima atingida pela bola foi de 8 metros. Exercício 4. Determine X pertencente aos reais, tal que abre parênteses X ao quadrado menos 100X, fecha parênteses elevado ao quadrado, vezes abre parênteses X ao quadrado menos 101X mais 100, fecha parênteses elevado ao quadrado, é igual a zero. Resolução. Devemos encontrar as raízes de cada equação dentro dos parênteses. Para isso, vamos resolver a primeira equação colocando X em evidência. X ao quadrado menos 100X é igual a zero. X abre parênteses X menos 100, fecha parênteses, é igual a zero. X1 é igual a zero. X2 menos 100 é igual a zero. X2 é igual a 100. A segunda equação pode ser resolvida pela forma de Bhaskara. X ao quadrado menos 101X mais 100 é igual a zero. Δ é igual a B ao quadrado menos 4C. Δ é igual a abre parênteses menos 101, fecha parênteses elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 100. Δ é igual a 10.201 menos 400. Δ é igual a 9.801. X é igual a menos B, mais ou menos a quadrada de Δ sobre 2A. X é igual a menos, abre parênteses, menos 101, fecha parênteses, mais ou menos. Raiz quadrada de 9.801 sobre 2 vezes 1. X é igual a 101, mais ou menos 99 sobre 2A. X3 é igual a 101 mais 99 dividido por 2A. X3 é igual a 100. X4 é igual a 101 menos 99 sobre 2A. X4 é igual a 2 sobre 2A. X4 é igual a 1A. Os valores de X que satisfazem a equação são 0, 1 e 100A. Tá? Obrigado, até a próxima aula.